O que dizes que não, não sei se é inferno ou verão O que é no teu peito, que estás assim, assim eu sou Nunca estás, eu aceito mudares Sem saber bem o que aceito O que dizes, além de contas, dizes Como é que são os felizes, que fazes tudo às abraças Não é bonito dar o dito por maldito Por isso eu não acredito, não há mais suas promessas Não é bonito dar o dito por maldito Por isso eu não acredito, não há mais suas promessas Por isso eu não acredito, não há mais suas promessas Não há mais suas promessas